E o assunto agora é direito do consumidor. A Anatel exigiu melhoria na prestação de serviços de TV por assinatura. O número de reclamações aumentou em 2012. O Brasil possui 14 milhões e meio de domicílios com TV por assinatura. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, referentes ao levantamento divulgado em julho deste ano. Foram mais de 3,4 milhões de novas assinaturas em relação à mesma época no ano passado. Com este crescimento veio também o aumento de reclamações referentes à prestação do serviço de TV a cabo. As prestadoras ultrapassaram o limite de 0,65 reclamações por mil assinantes. Em julho deste ano, foram registradas na Central de Atendimento da Agência 14.851 reclamações relacionadas à TV por assinatura, quando seriam admitidas no máximo 9.622. Nonato faz parte do universo de consumidores que reclamaram contra os serviços de TV por assinatura. Eu tive muita dificuldade para cancelar meu pacote. Eu ligava várias vezes. Quando eu conseguia ligar, ficava horas, transferia para um, para outro. Eu queria cancelar. Transferia, transferia e até a ligação cair. Quando eu finalmente consegui cancelar, depois de alguns dias me mandarem de uma fatura, me cobrando um serviço que eu já não utilizava mais. Preocupada com a situação do consumidor, a Anatel convocou as prestadoras e exigiu planos de ação para a melhoria dos serviços. As empresas se comprometeram a melhorar a infraestrutura, a comunicação e o atendimento. O crescimento, a partir do início deste ano para cá, das reclamações, ele descolou. Então, em um ano de observação, a gente viu um crescimento de 100%, mais de 100% nas reclamações. E aí, em função disso, é que a agência está se antecipando para tentar reverter esse processo e deixar isso dentro das metas que a Anatel estipulou para esse indicador, que é reclamação. Para este advogado, independente do problema que o consumidor venha enfrentar com as operadoras de TV a cabo, ele deve formalizar a denúncia na Anatel. O consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. No caso das companhias, das empresas de TV, ele deve reclamar, não resolvendo de imediato o seu problema junto à sua operadora, ligar na Anatel 1331 ou pela internet fazer a formalização da sua reclamação. Esta reclamação, via Anatel, surte um efeito pedagógico para todas as empresas que podem sofrer multa e até, num caso extremo, via a ser suspenso o contrato de prestação de serviços. Ou seja, essa empresa ficaria proibida de comercializar novos planos até ter um índice de satisfação com a qualidade condizente com o que o consumidor espera.